Você sabia que os antioxidantes desempenham um papel crucial na manutenção da saúde do corpo? Essas moléculas atuam neutralizando os radicais livres, que são compostos instáveis capazes de causar danos às células. Neste vídeo, com a ajuda da doutora Barbara O'Neill, vamos destacar as vitaminas e os minerais fundamentais para a saúde do fígado que ajudam contra células cancerígenas. Um fígado saudável desempenha um papel vital ao desintoxicar o corpo, eliminando substâncias indesejadas e protegendo contra o câncer. Quando o fígado está funcionando de forma otimizada, ele impede que o câncer se espalhe no corpo. O fígado é o maior órgão interno do corpo e o único que tem a incrível capacidade de se regenerar. Quando toxinas ambientais entram no organismo, elas vão diretamente para o fígado. Se essas substâncias forem prejudiciais, o fígado as envolve em gordura e as armazena. No entanto, se ele identificar que pode decompor essas toxinas em uma forma que possa ser eliminada com facilidade, ele faz isso. Para que o fígado consiga lidar com esses compostos tóxicos, ele necessita de antioxidantes. Eles são responsáveis por neutralizar os radicais livres, impedindo que causem danos. Neste vídeo, abordaremos as 7 vitaminas mais importantes para a saúde do fígado, além de como garantir a ingestão adequada dos minerais necessários para seu bom funcionamento. Então, quando falamos sobre antioxidantes essenciais, não estamos nos referindo a suplementos em pílulas. Quando perguntaram a Bárbara se ela tomava algum tipo de suplemento, ela respondeu que não tomava nada, preferindo obter seus nutrientes apenas através da alimentação. Ela prioriza o consumo de alimentos frescos e orgânicos, como vegetais de folhas verdes escuras diariamente e frutas frescas no café da manhã. Bárbara segue o conselho do médico Hipócrates. Que o seu alimento seja o seu remédio e o seu remédio seja o seu alimento. Neste vídeo, vamos explorar 5 vitaminas essenciais para a saúde do fígado, e também discutir como garantir a ingestão adequada dos minerais necessários. A sétima vitamina essencial é o beta-caroteno. Ele é um pigmento antioxidante de cor laranja avermelhada encontrado em frutas e vegetais coloridos, que o corpo converte em vitamina A. Essa vitamina é fundamental para fortalecer o sistema imunológico, manter a saúde dos olhos e promover uma pele saudável. O beta-caroteno pode ser encontrado em uma variedade de vegetais de cores laranja e verde. Talvez você tenha notado que muitos sucos naturais costumam ter tons verdes, laranjas ou vermelhos. O que indica uma alta presença de beta-carotenos. Entre os alimentos ricos em beta-caroteno, podemos citar a batata doce, cenoura, abóbora, melão e alface romana. Apenas para mencionar alguns. Não é por acaso que o suco principal no Barbaras Health Retreat é composto majoritariamente por cenouras. A receita básica desse suco é 80% cenoura, 10% maçã e 10% aipo. Essa combinação proporciona uma grande quantidade de beta-caroteno, essencial para a saúde geral. E antes de continuarmos, comenta aqui abaixo. Qual é o seu maior desafio ao tentar obter vitaminas suficientes na sua alimentação? Deixe aqui nos comentários qual sua maior dificuldade. Número 6. Vitamina K. Vitamina K desempenha um papel vital na coagulação do sangue e na saúde óssea, mas também é essencial para a função do fígado. O fígado utiliza a vitamina K para sintetizar proteínas envolvidas no processo de coagulação do sangue, ajudando a prevenir sangramentos excessivos. A deficiência de vitamina K pode sobrecarregar o fígado, dificultando sua função adequada. Fontes ricas de vitamina K incluem vegetais de folhas verdes, como espinafre, couve, brócolis, além de óleo de soja e fígado. Número 5. Vitamina B6. A vitamina B6 é fundamental para o metabolismo de proteínas e gorduras no fígado. Ela auxilia na produção de neurotransmissores e hemoglobina, além de desempenhar um papel na regulação do açúcar no sangue. A vitamina B6 também ajuda o fígado a desintoxicar o corpo de produtos químicos prejudiciais. Fontes alimentares de vitamina B6 incluem frango, peixe, batatas, bananas e grão-de-bico. Essa vitamina é particularmente importante para o funcionamento ideal do fígado, promovendo a quebra eficiente de aminoácidos. Agora, vamos falar sobre a vitamina C, provavelmente o antioxidante mais famoso. No entanto, a vitamina C não é o mesmo que ácido ascórbico. De acordo com o Dr. Robert Thompson em seu livro Asterisk, o cálcio mentiroso Asterisk, o ácido ascórbico é apenas a casca da vitamina C. Ele faz uma analogia interessante. Imagine um envelope vazio. Isso é o ácido ascórbico isolado, ou seja, sem valor significativo por si só. Quando você compra a vitamina C, é importante garantir que ela contenha bioflavonoides, pois é assim que a vitamina C se apresenta na natureza, completa e eficaz. Na natureza, o ácido ascórbico está sempre associado a bioflavonoides, formando um complexo inteiro. Um estudo feito na Austrália analisou alimentos de supermercados para verificar os níveis de vitamina C, e descobriu algo surpreendente. O repolho foi o alimento com a maior concentração de vitamina C. Curiosamente, muitas laranjas apresentaram níveis baixos dessa vitamina. Para que as laranjas tenham um teor elevado de vitamina C, elas precisam ser colhidas cedo pela manhã, de árvores que recebem uma nutrição adequada, fornecida por micróbios saudáveis no solo. Por isso, é fundamental optar por produtos frescos, locais e orgânicos, que garantem uma nutrição máxima e equilibrada, especialmente no que diz respeito à vitamina C. Número 3 – Vitamina B12 Agora vamos falar sobre a vitamina B12. Talvez você já tenha se perguntado por que sua urina às vezes fica com um tom amarelo brilhante. Isso é resultado da vitamina B. Mas não se preocupe, você não está perdendo essas vitaminas. É apenas uma reação natural do corpo. Esse é um sinal de que seu fígado está sendo nutrido adequadamente, o que o ajuda a desintoxicar-se de forma eficaz. Em especial, a vitamina B12 desempenha um papel fundamental nesse processo. No livro Pró-Positivo Asterisk, o Dr. Neil Nedley explica que a vitamina B12 pode ser obtida ao consumir vegetais de raiz cultivados organicamente, ou até mesmo ao comer uma maçã recém-colhida. A vitamina B12 é, na verdade, uma bactéria transportada pelo ar. E, se seu intestino estiver funcionando bem, e o estômago produzindo suficiente fator intrínseco, você não terá deficiência dessa vitamina. Os alimentos que contêm mais vitamina B12 são frutos do mar, como amêijoas, polvo, ostras e mexilhões. Além de peixes como atum, salmão e truta. Carnes vermelhas, como fígado e rim, também são excelentes fontes de vitamina B. No entanto, Bárbara é vegetariana e acredita que uma boa digestão, junto a uma dieta baseada em vegetais, pode fornecer todos os nutrientes essenciais, incluindo a vitamina B. Para vegetarianos, alimentos como leguminosas e nozes, especialmente amêndoas, são ótimas fontes de vitaminas B, assim como vegetais de folhas verdes, como espinafre e couve. Alho e batatas também podem contribuir com quantidades significativas dessas vitaminas essenciais. A próxima vitamina fundamental para a saúde do fígado é a vitamina E. Assim como a vitamina E, que é solúvel em gordura, essa vitamina desempenha um papel crucial no apoio ao fígado. Uma das formas pelas quais você a obtém é através das suas bebidas proteicas. Normalmente, essas bebidas são feitas com ingredientes como soja orgânica ou leite de amêndoa, além de conter um toque de leite de coco e proteína em pó de ervilha. Dessa forma, você está recebendo uma boa dose de vitamina E em sua dieta. Número 1 – Vitamina D Agora, vamos discutir a vitamina D, que desempenha um papel vital na ajuda ao corpo para absorver o cálcio, um dos principais componentes para a formação de ossos fortes. O cálcio, por si só, não consegue entrar no corpo adequadamente. Ele precisa da vitamina D para ser absorvido e desempenhar sua função. Portanto, a vitamina D é essencial não apenas para a saúde dos ossos, mas também para garantir que o cálcio possa ser utilizado corretamente. Então, onde encontramos a vitamina D? Ela é conhecida como a vitamina do sol, porque os raios ultravioleta do sol atingem a pele e convertem uma forma de colesterol presente logo abaixo da superfície em vitamina D. Essa vitamina é crucial para a assimilação do cálcio no corpo. Agora, por que mencionamos o cálcio? Ele é frequentemente chamado de rei dos minerais, mas essa alcunha também levou a muitos mal-entendidos. O cálcio é chamado de rei porque, quando é absorvido com a ajuda da vitamina D, ele carrega consigo outros minerais importantes, fortalecendo o corpo como um todo. No entanto, tomar suplementos de cálcio isoladamente pode causar desequilíbrios no corpo. Muitas vezes, o cálcio presente nesses suplementos não é facilmente absorvido e pode contribuir para a formação de pedras nos rins e na vesícula biliar. Por isso, é mais saudável obter o cálcio da maneira natural, conforme a natureza ou Deus planejaram, através de uma alimentação equilibrada e a exposição moderada ao sol para garantir uma assimilação adequada e evitar problemas de saúde associados ao excesso ou má absorção de cálcio. O cálcio está em equilíbrio com todos os outros minerais que encontramos principalmente nos vegetais, especialmente nos vegetais de folhas verdes escuras. Esses vegetais são ricos em fibras e minerais, mas possuem baixo teor de açúcares. Por outro lado, as frutas, embora contenham alguns minerais, não possuem tanto quanto os vegetais. Elas são ricas em fibras e açúcares, mas têm menos minerais. É por isso que a variedade é tão importante na nossa alimentação. Eu, por exemplo, gosto de consumir frutas no café da manhã, geralmente acompanhadas de algum grão, talvez uma leguminosa, nozes ou sementes. Já no almoço, prefiro os vegetais. Combinar frutas e vegetais na mesma refeição pode causar um pouco de desconforto digestivo, pois as frutas são ricas em açúcares, enquanto os vegetais são pobres em açúcares. Portanto, uma boa regra é manter as frutas em uma refeição e os vegetais em outra. Agora, em relação à vitamina D, como podemos garantir que estamos recebendo quantidades adequadas? A principal fonte de vitamina D é a luz solar, mais especificamente os raios ultravioleta B, UVB. Quando os raios UVB atingem a pele, eles desencadeiam a produção de vitamina D. Para que isso aconteça de forma eficaz, precisamos nos expor ao sol regularmente, garantindo que esses raios UVB alcancem a pele. Portanto, além de uma alimentação rica em nutrientes, a exposição adequada ao sol é fundamental para manter os níveis de vitamina D em equilíbrio, o que, por sua vez, auxilia na absorção correta do cálcio e de outros minerais importantes para a saúde. Se alguém estiver tomando suplementos de cálcio, é importante reconsiderar. Vou explicar o porquê. Nossos ossos não são formados apenas de cálcio, mas de 12 minerais diferentes. Boro, cálcio, cromo, ferro, magnésio, manganês, potássio, fósforo, selênio, enxofre, sílica e zinco. Esses 12 minerais constituem a base dos nossos ossos, mas há ainda 64 minerais em menor quantidade que também fazem parte da sua composição. Quando tomamos suplementos de cálcio isoladamente, podemos sobrecarregar o corpo com esse mineral. Como resultado, o corpo tenta compensar esse excesso desligando as glândulas supra-renais, retendo magnésio para buscar o equilíbrio. Isso pode levar os rins a liberar potássio e sódio, criando um grande desequilíbrio no organismo. Então, qual é a melhor maneira de fortalecer os ossos? A resposta é obter todos os minerais de que seus ossos precisam. A proporção mais perfeita desses minerais é encontrada naturalmente na água do mar. Assim, é crucial consumir uma ampla variedade de alimentos ricos em diferentes minerais, em vez de se concentrar apenas no cálcio, para garantir ossos verdadeiramente fortes e saudáveis. Para garantir que você está recebendo todos os minerais necessários para a saúde dos seus ossos e do corpo em geral, é recomendável utilizar sais que tenham um equilíbrio mineral semelhante ao encontrado na água do mar. Dois exemplos de sais que são muito próximos desse equilíbrio são o sal celta e o sal do Himalaia. O sal celta, por exemplo, contém 82 minerais essenciais. De acordo com o Dr. Robert Thompson, adicionar um pequeno cristal de sal celta à língua antes de beber cada copo de água pode ajudar a repor os minerais que você perdeu através da urina, transpiração e evacuações no dia anterior. O cristal de sal celta pode ser do tamanho de uma semente de gergelim. E se você não está acostumado a usar sal, pode começar com uma quantidade ainda menor para que seu corpo se acostume. Colocar o sal na boca e deixá-lo derreter antes de beber água pode ajudar na absorção de alguns minerais. Além disso, usar sal celta no preparo dos alimentos é uma excelente maneira de incorporar esses minerais na dieta diária. Assim como discutimos sobre vitaminas e minerais essenciais para um fígado saudável, é importante lembrar que o fígado é um órgão regenerativo. Com a nutrição adequada e as condições certas, ele tem a capacidade de se recuperar e manter sua função otimizada. Essas vitaminas, juntamente com uma dieta equilibrada, ajudam a manter o fígado saudável e apoiam suas funções críticas de desintoxicação e metabolismo. Qual vitamina você acha mais essencial para a saúde do fígado? Compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo. Assista o vídeo que está aparecendo para você e descubra os maiores erros de desidratação que a doutora Bárbara O'Neill recomenda evitar.